Você precisa contratar, você precisa treinar, e você precisa pegar os caras que você já treinou e ir treinando os outros. Você começa a virar uma corrente, e você vai ensinando. E vai ter muita gente que você vai ensinar, o cara virou profissional e tudo mais, e ele vai sair e vai trabalhar com a concorrência, e você vai abençoar ele, graças a Deus, que aprendeu e vai trabalhar para outro. Mas o importante é você treinar ele, porque senão ele vai ficar aí só te comendo salário e não vai te dar produtividade. O nosso foco é fazer com que o cara aprenda e vire profissional e dê retorno futuramente, porque não adianta ficar com um cara que não sabe. Então é muito importante esse treinamento. E outra, quando você tiver a tua empresa já, redondinha, ou se você já tem, cara, toda semana, chama a galera, explica a missão, explica teu sonho, fala para eles, vem comigo. Essa reunião que você faz com a tua equipe, vai falar para eles, cara, eu estou aqui, estou com vocês. E você é o líder, você vai dar direcionamento para esses caras, entendeu? Você vai chamar eles para ir junto contigo, e você vai mostrar o futuro para eles, que daqui a um tempo você vai estar maior, a empresa vai crescer, e eles vão fazer parte dessa empresa. Eles vão ganhar dinheiro também, se você ganhar, se você crescer, eles também vão ganhar. Então é muito importante isso, você abuçar esse sentimento de eu posso nos caras. E outra, você pode abuçar até esse sentimento assim, amanhã você vai ter uma empresa muito maior que essa aqui. É isso que o funcionário precisa ouvir, ele precisa desse apelo, sabe? Ver que você é um cara real, que você não pensa só em você, que você pensa nele também. Cara, você pode, se eu conseguir, fala, conta a tua história. E aí ele vai junto contigo, ele vai ser a tua sombra, ele vai fazer o melhor possível para você, isso é fato. Não adianta a gente ficar reclamando que o governo está ruim, que isso é aquilo, você precisa fazer a sua parte, treinar a tua equipe, ter um direcionamento, dar um rumo para os caras. Porque se nem você, aquele ditado, você é um ditado, né? Nem você não sabe onde você quer ir, como é que o funcionário vai saber. Então você precisa direcionar, galera. Isso é fato. É o futuro.